Eu fiquei absolutamente convencido que a vulnerabilidade do sistema de urna eletrônica adotada pelo TSE é enorme e coloca em risco, sim, a lisura das eleições. Portanto, para evitar acabar com essa dúvida, e não tem razão para manter essa dúvida, é preciso a implantação imediata do voto impresso. No sistema atual, o eleitor vai lá, digita o voto, digita o número do seu candidato, mas não tem certeza para onde vai aquele voto, porque ele não acompanha, ele não fiscaliza, ele apenas acredita que aquele programa que está na urna vai conduzir o seu voto para quem ele escolheu. Ora, isso não é suficiente, é necessário que haja uma forma de auditar, em caso de dúvida, ter um comprovante no papel. E tem o modelo argentino que é fantástico, tem o modelo mexicano, tem vários, no mundo todo. É o único caso do voto às cegas, como se chama, quando você vota e não sabe para onde vai o voto, é o caso brasileiro. E eu vou preparar o relatório pela instituição do voto impresso, mais uma vez, para que a gente resolva definitivamente esse impasse. Eu queria chamar a atenção de dois aspectos. Um é o aspecto, inclusive, da arquitetura do nosso software, que ele é um software extremamente, eu vou chamar de robusto, mas que permite, tranquilamente, dar a todo momento um tipo de reavaliação de segurança para que não haja nenhum tipo de vazamento. E a outra questão é que as urnas eletrônicas não funcionam em rede. Cada urna eletrônica é um ponto isolado. O que nós fazemos, no final, é a somatória de todos esses dados. Portanto, depois de ter feito, inclusive, o cruzamento das informações. Então, não há a menor possibilidade de alguém invadir um sistema que não é sistema. Não há a menor possibilidade de alguém entrar na rede. Alguém pode entrar no sistema na totalização na hora de anunciar o resultado. Pode invadir esse sistema? Pode. Mas, se ele invadir esse sistema, ele já vai ter invadido em uma determinada etapa, que eu tenho, inclusive, todas as etapas anteriores já consagradas. Portanto, não há nenhum tipo de possibilidade de fraudar a urna eletrônica. Agora, vamos lá. Obrigado.